Olha só, os meninos na carrocinha, os meninos na carrocinha, como era antigamente, justamente como era antigamente, as crianças eram levadas nas carroças. Olha a galera do nariz grande aí, meu amigo, os caras grandes, todo o povo, na época que comia muita carne também, se desenvolvia por causa do ferro, da nutrição, as pessoas tinham uma cara grande, eram mais fortes. Bom, tem aqui em casa. Obrigado. 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 Bem, amigo. Música 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 Já pelo verde já vou dar a cena para casa Música 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 Isso é Burgos, meu Deus. Não é brinquedo, não. É Burgos. Agora eu vou em casa para voltar de novo, para dar aquele passeio. Com certeza vai cair uma chuva gostosa. Nossa, que maravilha. Não podia ter outro presente de Deus de quem morar nessa quase 20 anos já nessa cidade. Às vezes tem pessoas que dizem, ah, eu levo mais de 20 anos. Gente, a gente chegou antes dessas pessoas e a gente ainda não vai completar ainda 20 anos aqui. E saído do Brasil, a gente já tem mais de 22 anos. Saído do da nossa da nossa cidade. Saído da nossa cidade já tem mais de 22 anos. E em Burgos a gente tem, vai fazer 20 e em Larioja, pois um ano aí. assim que às vezes a gente escuta a gente dizer, não, que eu já não sei o que, eu digo, bueno, se a gente já estava aqui antes, quando essas pessoas chegaram, né? E a gente viu essas pessoas chegando, perubando. Por causa de uns dois anos ou três anos, não se discute. mas já temos bastante tempo aqui, o suficiente para já contemplar essas festas com muito fervor. já que que é isso aí. Está começando a chover fraquinho, maravilhoso, daqui a pouco sai assim mesmo nessa chuva. Não tem chuva que me pare em casa hoje, nesse sabadão, não trabalho hoje. minha esposa também não trabalha hoje, e assim que vemos em família tranquila. Olha como está maravilha. Agora o povo vai em casa almoçar, ou alguns estão almoçando aí, e logo voltaremos. E aí